Quem quer saber? Agora nunca sabe o que é sério Ihhhh Ei, heinzinhos lindas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui no carro porque Eu vim explicar um pouquinho o que é esse vídeo Se não vocês não vão entender nada no meu Instagram Então a gente perguntou Mas basicamente Eu e meus amigos Brasileiros do Texas A gente decidiu fazer uma viagem pra Orlando Inicialmente era pra ser 4 dias Mas a gente acabou que ficou a semana inteira A gente teve uma passagem por 40 dólares E a gente falou bora pra Orlando Porque foi aniversário da Jess semana passada E a gente falou bora fazer alguma coisa Porque no Texas não treinava pra fazer E a gente decidiu vir pra Orlando Sim, foi meio doideira No meio da pandemia a gente foi pra cá Mas acabou que a gente veio Mas foi muito legal A gente ganhou um vlogzinho do primeiro dia Com a galera que a gente conheceu Vocês vão ver tudo aí Espero que vocês gostem Tô explicando mesmo Porque a galera perguntou Por que você foi pra Orlando? Que não sei o que lá Então a gente foi do Texas Viemos pra Orlando E é isso Tô explicando o vídeo Então bora pro vídeo Pô, vou só agora conseguir pegar a câmera Mas oi Tudo bom? Tudo bom? Beleza E gente, tá aqui Eu tô morrendo A gente deu perrengue, velho O Vini quase ficou preso lá Eu, minha mochila quase não passou Eu fico escondida Eu não me enceria, velho Gente, socorro, velho Mas é isso, a gente tá entrando Eu não me enceria Tem quatro pessoas na cadeira de três Eu tô morrendo de vocês sim Eu tô parecendo um ninja, velho Eu tô morrendo Gente Eu tô morrendo de tédio Eu tô morrendo de tédio Eu tô com a gente Eu tô com a Jessica Eu tô com a Jessica Eles tão parecendo um ninja, velho Gente, a gente acabou de chegar em Orlando A gente quase morreu naquele voo de tédio Porque eu esqueci de baixar as coisas Esqueci de baixar a música Esqueci de baixar tudo Tava sem nada Então assim Foi tenso Mas tá tudo certo A gente chegou E demorou placa Foi tipo mais três horas de voo Parece que foi dez É, parecia que foi umas dez horas Mas foi tranquilo Foi de boa E a gente vai entrar A gente vai entrar no trenzinho aqui A gente vai buscar o carro agora E aí, o Vini perdeu o Airpods dele Acabou de comprar Pois é Acabou de comprar Acabei de comprar Acabei de comprar, perdi já Assim, né O outro tá quase pulando Gente, essas crianças aqui Que iam pegar o carro Tô com medo O Jess É esse mesmo, gente? Tem certeza Mano, olha o lugar atrás Olha o lugar atrás, velho Mas o que é isso? Ah, não é tão ruim Não, abre ele O porta-mão Gente Ó Mano, eles tão As duas crianças Liga pro meu pai Liga pro meu pai Oi, bebida Oi, bebida Não adianta ser a primeira A dirigir o carro Tá um Mustang Aperta o Star Stop Aqui, ó Tô com medo, velho Aperta o seguro Não, aperta o seguro Bota no D É igualzinho o seu carro É só que você aperta aqui assim Só isso Pisa o D, bota no D Na hora de acelerar Ele não acelera muito não, né Não, não É só um Gente Gente Viemos aqui no mercado brasileiro Como é que chama, Jess? Seabra 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 E tem tipo Parece um mercado do Brasil mesmo Real E aí tem comida que a gente vai comer Nossa, olha tá caindo Com fome, galera Não como desde ontem Gente, minha felicidade De estar comendo comida BR Foi barato ainda Realmente E é isso De estar todo mundo comendo aqui Estrogonofe Todo menos eu misturava aqui A gente chegou Aqui no hotel E esses dois Estão morrendo aqui na cama A Jess foi tomar banho E a gente acabou de passar no Walmart De comprar água Vou deixar aqui Dá pra até pôr aqui não Ih, não Peraí Deixa eu ver uma coisa Ah, não tem nada Achei que fosse aquele semestre Já paga, sabe? É, é verdade A gente comprou água A gente ia botar no Aqui na geladeirinha A gente ia mostrar o quarto direito Tipo É bem É tipo É bem Normalzinho Tem um espelho aqui Eu tô com essa roupa aqui Hã? Vamos pra banhar Ah, eu sei Vamos pra banhar depois Eu tô descabelada Que eu preciso tomar banho Mas Aí tipo Aqui tem duas camas Os dois estão morrendo aqui E é isso E aí tem tipo TV Tem aqui o baguinho E aqui Tem um povo na piscina Gente Estamos comendo mac Maczão Sem sal Tem banho agora Sou gente Um pouquinho mais além Sou gente agora Porque eu tava Nossa, tava Cunhaco de aeroporto Com corona Não, mas não tô com corona não Mas tava com o resto de corona Não tá focando Não tá focando, meninas Tô com a minha cara Tô com o chão Nossa, eu tô ali A gente vai Finalmente com a gente vai no City Walk Do Universal Que é tipo Nove minutos daqui Até nove horas Nove minutos daqui E depois Vamos ver Gente Chegamos aqui na Universal A gente não vai Nossa, tá muito focando, velho A gente não vai no parque Ih, que a música do Joss Que vai que vai dar Dias, doutorais Galera, tá muito quente Tá suando A gente tá suando Só vai tirar uma foto A gente vai embora Porque tá muito quente Não tá dando não Tá bem cheio Tá bem cheio até Aí tava com o Star Aí No papel É nóis Assim Tá muito focando, velho Estamos aqui Tamo aqui Eu fui aqui na Lagoinha Que é a igreja Acho que vocês sabem Que, peraí Que o Lorenzo vai E aí tipo Ele me chamou pra vir aqui hoje Pra conhecer E aí Depois eu fico com ele Porque acabou que nem deu tempo Tipo que logo começou o culto A hora que eu cheguei Gente, tá todo mundo chique, e eu tô igual uma texana, eu tô de Texas, eu tô de Texas, eu tô de Texas, eu tô de Texas Gente, vamos rir, a gente tá aqui no carro esperando, com o negócio aberto, e é isso, né Oi galera, olha quem tá aqui, gente, isso é pedido de vocês, olha quem tá aqui também, tudo bom? Gente, estamos aqui em Orlando, é óbvio, nossa, sério, quando eu falei, assim, eu não falei que ia vir pra Orlando, mas assim, eu literalmente falei hoje, né Eu recebi mensagem Então, igual quando eu falei que eu tava aqui em Orlando, vocês pediram e pediram, desde quando eu tava lá no Texas, na Califórnia, encontre com Lorenzo, que não sei o que Bom, finalmente, né, deu pra encontrar, a gente se encontrou aqui Tá muito engraçado E bom, tem uma pergunta pro Lorenzo também Ô, eu tenho uma pergunta pro Lorenzo também Oxi Bom, tem uma pergunta, primeiramente Foi a coisa mais difícil, tipo, de viver aqui nos Estados Unidos, tipo, qual foi a parte mais difícil? Porque eu tenho um dilema comigo, tipo, eu levo tudo muito leve, tá ligado? Então, tipo assim, até nas dificuldades, tipo assim, eu tento ser o mais leve possível pra encontrar algo bom naquilo A parte mais difícil, assim, essa foi a pergunta, né? Mais difícil de morar aqui nos Estados Unidos, tá? Eu acho que foi mesmo fazer amizade com o americano Foi muito difícil fazer amizade com o americano Em Boston foi mais fácil, porque tinha americanos A maioria dos americanos também já eram brasileiros Tipo assim, que nasceram nos Estados Unidos, cresceram nos Estados Unidos Mas os pais são brasileiros Entendi Então foi bem fácil em Boston Só que aqui em Orlando Eu não conhecia ninguém Eu cheguei no último ano, tipo assim Eu cheguei como se fosse um intercambista, literalmente Então, eu não conhecia ninguém Não tinha amigo nenhum E foi a parte mais difícil, foi tipo assim, ficar sozinho em questão de americano Porque brasileiro tem em todo lugar, mano Você acha brasileiro em todo canto Brasileiro você faz amizade Só que as amizades com os americanos foi o mais difícil Foi o mais difícil Nossa, mas tipo, mano, eu tive mais ou menos a mesma experiência Só que assim, tipo, foi um pouco mais fácil Porque a minha faculdade era muito pequena Eu tinha só 5 mil alunos, então não era tão grande Tinha 5 mil alunos, não era tão grande Não, mas tipo, não, gente Não, porque tipo, comparado, sei lá, no Texas As faculdades são muito grandes Tipo, tem mais de 10 mil pra cima Então, assim, era pequena Sei lá, às vezes é Igual abraçar e beijar a menina Americana Não dá, não pode abraçar a menina Não pode, não pode Você beija na bochecha da americana Ela fica tipo, oi, o que você tá fazendo, tá ligado? É sério Ouviu, eu? Não, viu? Não, eu não falo Socorro Vamos ter mais uma pergunta Eu tô nervoso pela pergunta Porque a gente acabou de fazer isso Ela pode revidar em mim Lourenço Franco Esse Lourenço Franco aí não soou muito legal Intimidou, hein? Quem quer sua crush? Agora o mundo quer saber o contrário Tá Vai, fala aí O que é que eu falo, hein? Não, fala aí que é óbvio que é revidar, velho Não, mas calma aí Você não respondeu Mas eu vou responder de uma forma um pouquinho diferente Oxa Um pouquinho diferente Calma Eu não posso revelar minha crush Porque não é uma figura pública Se fosse uma figura pública Eu falaria Eu só posso falar isso Revelou, hein, ó? Revelou mais ou menos Deixa eu perguntar algo Ah, calma Calma a boca Valeu Valeu Tem que melhorar essa pergunta Ela também respondeu Oxi Ela não respondeu Ela não respondeu Ela não respondeu Eu me recuso a responder Galera Ela tá muito branca, velho Galera, estamos aqui Fazendo vlog também? Fazendo vlog Pra dar um salve 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 Está aqui na Orlando Life A famosa roda gigante Está fechada Porque já passou Mas tem que voltar aqui um dia de dia Pra ir na... Amanhã Isso, amanhã a gente volta É pra dar pra dar uma só Ah, é verdade, né? Desculpa Tô até tonta Isa viveu E passa bem Eu também Corri, mas passa bem Foi da hora Foi da hora Eu vou morrer hoje Nossa Eu tô suando Nossa Eu tô tonta, gente Eu tô tonta Eu tô tontura, de verdade Vamos embora O que é isso, véi? Agora vamos comer Bora Bora, tô pro ponto Tá faltando aquele livro pra gente Bora, galera Galera, teve umas motos correndo aleatoriamente De nada O mais aleatório da minha vida foi esse Aqui, eu não tiro, né? Mas... A gente vai comer agora A gente vai no Mac Não sei, eu tô com muito sono, véi Ah, não tô esquecendo de gravar, véi É, né? Não tá fazendo drogue? Ele quer virar youtuber Eu tô vindo pra não pressa Não grava João, como é que foi? A experiência do brinquedo Ah, a verdade é que meu cérebro tá bagunçado até agora Mas tô muito bom Obrigada Obrigada Eu tô com a experiência Como é que foi? Tá morrendo Mas tá sem Mas tá subindo Exato, exato O que foi, Jess? O que foi? O que foi? O que foi pra fazer o seu comentário? Parece que eu não comi nem três Não, você comi com o joelho fechado, né? O melhor É o melhor meio que tô no Cidane Pô, tu tá tipo... Não, tá quentinho, hein, véi Tá morrendo Melho, que delícia, mano É, o melhor meio que tô com a minha vida É, o melhor É, o melhor meio que tô com a minha vida É, o melhor meio que tô com a minha vida